Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da expedição Viajando Todo o Brasil. Nós acabamos de chegar agora na cidade de Barra de Guabiraba, aqui no interior de Pernambuco. É conhecida como a Terra das Águas. Nós vamos fazer umas imagens aéreas aqui e vocês vão adorar essa cidade. Vem comigo aqui conhecer. O nome da cidade deve-se às viagens do historiador Mário Mello, que é o deparado com uma frondosa Guabiraba na confluência dos rios Sirinhaém e Bonito Grande. É também conhecida como a capital da água mineral. No início do século XX, residia no sítio Guabiraba o senhor Manuel Lourentino dos Santos, que idealizou a construção de uma capela dedicada a São João. Em 1905, a construção da capela chegara ao seu término e em torno dela já se destacava um aglomerado de casas, testemunhando o rápido crescimento da povoação. O distrito foi criado em 26 de junho de 1915 e elevado à condição de cidade em 31 de dezembro de 1958, desmembrado de Bonito. Legenda Adriana Zanotto Como atrativos temos o Engenho da Conceição, a Serra do Rosário, a Cachoeira do Galo, as Corredeiras da Onça e a Igreja de São João Batista. Legenda Adriana Zanotto O município já foi um dos maiores produtores e exportadores de flores do estado. A população em 2021 era estimada em 14.632 pessoas. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim então a gente encerra o vídeo da cidade de Barra de Guabiraba, aqui no interior de Pernambuco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. E não esqueça de dar o seu like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima cidade.